O que está acontecendo, Groovy? Haha, não tenha medo. É só chocolate. Bem atento, Fifi. Parece que o Groovy só gosta de verduras. Mamãe e papai parecem bem felizes. Hum, por que será? Parabéns, Fifi. Você se esforçou muito no colégio. Estamos orgulhosos. Haha, você também se comportou muito bem, Groovy. Uau, um videogame. Claro, todo grande esforço tem sua recompensa. Aproveitem, mas com moderação, hein? Uau, Fifi. Parece que você gostou. Mas o Groovy nem tanto. Hum, brócolis. Hora de comer. Ah, comilões. Adorei que tenham gostado das verduras. Psss, Groovy. Não faça muito barulho. E lembre-se, jogue videogame com moderação. Groovy está jogando há muito tempo. Deveria parar. Uau, Groovy. Maravilhoso. O que aconteceu? Bom, não importa. Reconstrua-o. Que emocionante. Quem é? É o Enderman? Cuidado. Quero destruir tudo o que você fez. Não. Cuidado. Não. Mais rápido. Vamos, Groovy. Você consegue. Groovy, parece que teve um pesadelo. Haha, definitivamente não é bom jogar tanto tempo. Videogames sempre com moderação. Que fantasma. Que fantasia legal. Halloween é super divertido. As crianças saem fantasiadas para conseguir doces. Mas Groovy não precisa se fantasiar. Se você pode se transformar... Não seria mais fácil se simplesmente se transformasse? Não seria mais fácil se simplesmente se transformasse? Groovy, sua fantasia é genial. Prontos para uma divertida noite de Halloween? Estamos curiosos para saber do que as outras crianças se fantasiaram. Ei, onde estão as crianças? O que aconteceu? Sem pegadas? Nada? Como é possível? Groovy, por que não tentamos dar uma olhada geral para saber onde estão as outras crianças? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Com certeza Groovy também, quase acertou ele. Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? 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 Groovy, você está bem? Ei, crianças, vocês vão ver como vamos curá-lo rapidinho. Ei, Groovy, quer um pouco de brócolis? Nunca falha, crianças. As verduras curam tudo. Groovy, por que não se transforma num pássaro, mas muito maior? Assim, a Phoebe poderá montar em você e ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo. Voe, Groovy! Aí estão. Hum, que estranho. O que estão olhando com tanta atenção? Ah, não! É uma bruxa? Ela se feitiçou? Crianças, se o Groovy se transformar numa bruxa, poderá quebrar o feitiço e transformá-la num porquinho. O que acham? Como podemos assustá-la para que vá embora e não volte mais? Vejamos, Frankenstein, Joker, Michael Jackson, um rato. Espera, um rato. É isso. As bruxas se assustam com o ratinho. Groovy, transforme-se num maior rato que puder. Maior, Groovy! Maior! Maior! Que dia maravilhoso para dar um passeio. A Phoebe adora ovos com surpresa. Nunca se sabe o que terão dentro. Groovy, transforme-se em algo útil para pegá-lo. Não, 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 não. Não, Groovy, tem que ser algo que a Phoebe possa subir. Isso, Groovy, tente com a escada. Mas, de equipe, vamos ver o que é? Não, Groovy, isso não é brócolis, nem sequer a comida. É uma árvore de brinquedo. Vamos voltar para casa e comer um belo prato de verduras. Que delícia! Oh, o pôr do sol não é lindo. Vamos, Groovy. Parece que a Phoebe quer ir ao evento. Sabe o que é? Vamos, dê uma olhada. Tenho certeza que vai gostar. Vamos lá, Phoebe. Você consegue? Ah, não. Phoebe só conseguiu quatro patinhos e precisava de cinco. Não se preocupe, Phoebe. Você fez muito bem. Haha, sério? Não acredito que conseguiram enganá-lo. É muito pequeno para esta atração. É muito pequeno para esta atração. Ah, coitado do Groovy. Eu te disse. Ei, Phoebe. E o carrossel? Ah, não, Phoebe. Não fique triste. Com certeza, o Groovy pode nos ajudar. Groovy, por que não se transforma num carrossel? Assim, a Phoebe e as outras crianças podem brincar. Não, Groovy. Algo parecido com uma barraquinha de sorvetes, mas com cavalos. Haha, não. Os cavalos são para as crianças subirem. E agora, gire. Ei, estão indo à praia? Que legal! O que estão levando aí? Um guarda-sol? Uma toalha? Protetor solar? Boia de braço? Brinquedos? Um flutuador? Ótimo! Definitivamente tem tudo o que precisam para passar um dia genial. Brócolis? Um radiador? Um agasalho? Groovy, essas coisas não servem para ir à praia. Não, Groovy. Primeiro tem que passar protetor. Não quer se queimar, não é? Olha, como a Phoebe. Oh, isso parece super divertido. O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem. Era um golfinho. Os golfinhos são muito simpáticos. Por que não brincam com ele? Ei, crianças. Acho que estão chamando vocês. O que é isso? O que é isso? A roda do ônibus gira, 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 gira. Gira, gira a roda do ônibus gira, gira pela cidade. Os limpadores limpam, 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 limpam. Os limpadores limpam, limpam pela cidade. Os passageiros falam, 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 falam pela cidade. A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca pela cidade O bebê no ônibus chora, 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 chora O bebê no ônibus chora, chora, chora pela cidade Sou a mamãe de chuchuchu, chuchuchu, chuchuchu Sou a mamãe de chuchuchu pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá A mamãe gritou Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três, três Três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Dois patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um, um patinho foi nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou Quá, quá, quá E os cinco patinhos voltaram de lá Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá E todos os cinco voltaram de lá E todos os dois Obrigado.